Música De pesar estás cercado Restovado pela dor De sofrer estás cansado E também do teu labor Vai orando, vai orando Ao soprar do furacão O Senhor está velando Pra te a consolação As doenças e incertezas Que tua alma passará Só Jesus para a firmeza E também te curará Vai orando, vai orando Ao soprar do furacão O Senhor está velando Dá-te a consolação Ao Senhor a voz eleva Ora a Deus como enfermo Pois as malcas te relevo E mitiga a tua dor Vai orando, vai orando Ao soprar do furacão O Senhor está velando O Senhor está velando Dá-te a consolação Cada Deus em consolação Vai orando, vai orando O Senhor estável Dê o pedido O Senhor está velando Vai orando, vai orando Ao soprar do furacão O Senhor está velando O Senhor está velando Dá-te a consolação Se inscreva no canal